O próximo curso a ser sorteado é o Técnico Concomitante em Administração Noturno do Campus Linhares. Vamos escolher o arquivo do curso Técnico Concomitante em Administração Noturno do Campus Linhares. Vamos abrir o arquivo. O sistema já reconheceu todos os 370 candidatos inscritos para o curso. Vamos alterar o nome do arquivo a ser gerado pelo sorteio. Vamos realizar o sorteio. Pronto, sorteio realizado e download concluído. Vamos rolar a tela até o final da lista. Chegamos em 25% da lista. Chegamos a 50% da lista. Estamos nos aproximando de 75% da lista. E agora já estamos rumando para o final da lista. Pronto, chegamos ao final da lista. A semente utilizada foi esta. Vamos proceder com o próximo sorteio. Pronto, chegamos ao final da lista. 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 Obrigado.